A FONSE Afonso! Ah! Te apresento meu amigo! De onde que ele veio? Lá do fulano! O que que ele merece? Dalcun Susano! Te apresento meu amigo! De onde que ele veio? Trás do mar! O que que ele merece? Ir pra Paris com o Neymar! Marcio! Te apresento meu amigo! De onde que... De onde que ele veio? De trás do perigo! O que que ele merece? Ser a razão do meu libido! Vai, Marcinho! Eu não quero brincar, não! Vai, Marcio! A última vez foi tão bom! Então, preço pra você, põe pra mim, não! Marcio! Não quero! Marcio! Te apresento meu amigo! De onde que ele veio? Lá do Estácio! O que que ele merece? O cu do Marcio! Senhoras e senhores, façam barulho porque começa agora o Show dos Quatro Amigos! Senhoras e senhores, façam barulho para de lá! Senhoras e senhores, façam barulho para de lá! Amigos do Marcos! Amigos do Marcos do Nato! Boa noite! Legal! Tudo bem? Caralho, meu amigo! Que bacana! Chega, chega! Já deu, legal! Eu... Cala a boca! Ó! Senhoras e senhores, eu acho legal essa gravação que a gente vai fazer agora, ainda mais que a segunda, na verdade, como o Tiago disse, eu te apresento o meu amigo 2. Eu tenho um orgulho do cara dele por essa gravação, por esse especial, porque essa brincadeira... Esse especial veio de uma brincadeira com a qual eu sofri, né? Eu te apresento o meu amigo, veio de uma ideia, de uma piada que eu sofri, né? Falei besteira. Quem não assistiu, assista, fila de infância. E você sabe que a ideia veio daí, entendeu? A gente também pegar esse nome pra apresentar um amigo nosso aqui, e inserir ele no meio da comédia com a quantidade de visualizações que a gente acaba tendo nos vídeos. Isso é muito importante pra gente, né? O cara que eu vou chamar aqui, senhoras e senhores, ele tem 3 anos de comédia. Eu, com 3 anos de comédia, o meu maior show foi pra 12 pessoas. Com 3 anos de comédia. E hoje o cara tá aqui na frente de vocês. Por isso que a gente gosta de saber que agora a nova geração vem com uma plateia melhor, com uma plateia mais querida pelo stand-up, então, e a gente poder ajudar. Caras que hoje, na verdade, fazem o cenário do stand-up, pra colocarem meninos pra aqui fazer, pra vocês conhecerem. Então, ele há 3 anos faz stand-up. É um menino numa cidade chamada Ilhota, em Santa Catarina. Tem uma noite incrível em Blumenau, todas as terças-feiras, que se chama Fábrica da Comédia. É um cara incrível. É um cara que eu gosto muito. Gostaria que vocês recebessem ao palco aqui do Te Apresento Meu Amigo. Eu, Marcio Donato, apresento meu amigo, Irineu Nicoletti. Uma salva de palmas, senhoras e senhores! E aí? Caralho, bicho! Nossa, mano! Muito bom estar aqui. Tudo bem? Meu nome é Irineu, como ele falou, cara. Tem algum Irineu aí na plateia, não? É, a maioria já morreu. Puta nome de velho. Quando eu nasci, o médico deu um tapa na minha bunda, quebrou minha bacia. Irineu já nasce com osteoporose. Minha mãe fez uma tatuagem com o nome dos filhos e não colocou meu nome. Eu falei, tá, por que não colocou meu nome? Ela falou, tatuagem é pra sempre, né? Fui pesquisar o significado da internet. Irineu, calmo, pacífico e sereno. A descrição perfeita de um velho que tá esperando a morte. E hoje, tu entra na internet, não sei se vocês já repararam isso, mas tu entra na internet, pelo teu nome a internet oferece produto. Já repararam isso? Por exemplo, o Cauã entra na internet. A internet oferece prancha, skate, maconha. Eu entro na internet e aparece assim, você que é aposentado e pensionista? Foda, bicho. Difícil. Uber. Não existe Uber, Irineu. Irineu é taxista com aquele banco de coquinho. Esse aí é o Irineu. Vocês acham que eu uso droga? Não precisa responder. Mas não, cara. Nem vender eu posso. Quem quer comprar um baseado do seu, Irineu? Difícil. Aí fui fazer a segunda via do meu RG, né? Cheguei lá pra fazer a segunda via do RG que eu ia viajar. A mulher falou assim, mas aqui na certidão tá Irineu, né? Falei, calma. Eu sei. Ela falou, não, mas vai ficar Irineu na nova identidade. Eu falei, não, vai. Ela falou, não, vai. Eu falei, não, vai, moça. Não tenta piorar as coisas. Ela falou, não, mas é uma nova lei que o que tá na certidão fica no novo RG. Eu falei, não, mas eu já tenho um RG e uma carteira de habilitação que é Irineu. Ela falou, não, mas é a nova lei. Eu falei, tá, o que precisa fazer? Deve ter algum jeito. Ela falou, não, tu vai no cartório, pede uma segunda via, então, da certidão na certidão. Deve ter algum acontecimento. Cheguei lá pro cara, eu falei, ó, eu tenho que arrumar uma letra que tá errada no meu nome. Ele falou, qual? Eu falei, as seis primeiras. Aí ele falou assim, não, mas aí não pode, né? Porque é o nome inteiro. Eu falei, uhum. Ele falou, não, não pode? Eu falei, pode. Uma mais cinco. Não tem nada a ver. Ele falou, não pode, porque é lei. Só pode alterar o nome inteiro se for nome ridículo. Eu falei, se tu achou bonito, bota no teu filho, então. Difícil, cara. Vamos mudar de assunto porque esse assunto me deixa triste, que é o meu nome. Quem aqui tem cachorro? Levanta a mão, por favor. Todo mundo tem cachorro, né? Esse dia eu tava fazendo show, perguntei pro cara na plateia o nome do cachorro dele. Ele falou, cléber. Eu falei, não, do cachorro. Ele disse, cléber. Eu falei, e o teu? Ele disse, tobe. Não faz sentido. É um mundo invertido que eu tô fazendo show aqui. Eu não sei se vocês já repararam, mas a minha cachorra, ela peida muito, assim. Não sei se o cachorro de vocês é assim. Peida demais, cara. Ela só peida quando tá eu, ela e mais uma pessoa. Que é pra pessoa ficar na dúvida se fui eu. E ela peida e vem perto de me enxerar. Olha que desgraçada. Esse dia ela chegou do pet shop e a mulher falou assim, vamos levar lá no veterinário. Tá estranha, tá com a língua pra fora, tá se tremendo toda. Eu falei, sim, é um pincher. Ela falou, não, mas a língua dela tá roxa. Eu falei, todo cachorro tem a língua roxa. Ela falou, não, é só o chau chau, idiota. Eu falei, desculpa, Luiz Amel. Aí eu vi que o pincher tava ficando roxo. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. A gente foi no veterinário, chegamos lá, ele falou, não, tá tendo uma parada cardíaca. A gente vai deixar ela na observação, depois a gente liga pra vocês. Isso era sexta-feira, meio-dia. Sexta-feira, seis horas da tarde, tocou o celular, eu atendi. Ele falou, ó, vem aqui ver a Meg, porque pode ser que ela não passa dessa noite. Ficou um clima de bosta igual tá agora, assim. A gente foi lá, tal, chegamos na clínica, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, a gente vai deixar ela na observação aí, já se despede e tal. Um pincher na UTI. Eu não sei explicar isso. Um pincher cheio de amã, com um monte de tubo no pincher. Não, a cena horrível. A gente viu ela, se despediu, voltou pra casa. Sábado de manhã tocou o celular, eu atendi. Pra minha mulher não atender, eu falei, oi, ela morreu? O cara falou, oi, aqui é o Cláudio do Itaú. A gente queria oferecer um empréstimo pro senhor. Eu falei, ô, Cláudio, meu pincher tá na UTI, seu desgraçado. Ninguém precisa de empréstimo, Cláudio. Vai tomar no teu cu. Não sabe que é um pincher na UTI cheio de cano, Cláudio? Me deixa em paz, Cláudio. O que que eu te fiz, Cláudio? Tava nervoso, desliguei. Passou uns 20 minutos, tocou o celular de novo, atendi, era da clínica. Ele falou, ó, vem buscar a Meg, que ela tá bem. Ó, que desgraçado! Falei, como assim ela tá bem? Ele falou, não, ela melhorou, vem aqui que a gente explica melhor. A gente saiu todo feliz, chegamos na clínica. Eu falei, tá, o que aconteceu? Ele falou, não, a gente deixou em observação, a gente deu medicamento e ela melhorou. Eu falei, tá, é só isso? Ele falou, sim, é só acertar com a moça e pode ir embora. Eu sou bem otimista, eu levei 400 reais. Eu falei, ô moça, eu queria acertar a conta do pincher. Ela falou, 1.750 reais, senhor. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu vou ter que pedir desculpa pro Cláudio? Não pode estar acontecendo isso. Falei, por que isso, moça? Ela falou, não, teve todo o processo de reanimação, mas deu certo, né, senhor? Falei, não, moça, eu tô bem desanimado. Por que esse valor? Ela falou, não, veja bem, cada carga de eletrochoque são 350 reais. Falei, tá, usar a Eletropaulo na minha cachorra? Vai virar o superchoque esse pincher? Não, vou botar meu celular pra carregar no cu dela pra valer a pena, moça. Eu falei, tá, é só isso? Ela falou, não, tem uma ração porque ela tá obesa. Obese tinha o nome da ração. Falei, tá, me vê 20 reais. Eu juro pra vocês, ela fez assim, ó. Falei, isso é 20 reais, moça? Ela falou, a verdade passou. Ó, que desgraçada! Vou fazer uma bariátrica nesse pincher. Vale muito mais a pena. Mas a gente pagou, tava feliz que ela tava viva, a gente foi embora. Sábado, meio-dia, isso. Sábado, 6 horas da tarde, deu outra parada cardíaca. Eu tentei, eu juro. Eu não sei onde é o coração de um pincher. Não passou esse episódio no Grey's Anatomy. Eu fiz de tudo. Ela morreu. Faz três meses que isso aconteceu. Meu pai chegou lá em casa, eu tava com a foto dela chorando. Ele falou, tu tá chorando ainda por causa dessa cachorra? Eu falei, eu vou chorar 10 parcelas. Mas... Mas isso não foi o pior. Semana passada eu tava assistindo TV com a minha mulher e eu peidei. Tava só eu e ela. Saudade, Maggie. Muito obrigado, senhoras e senhores. Meu menino, hein? Meu menino. O menino é bom, né? É bom, é bom mesmo. Agora eu não sabia que ele tinha um pincher. Eu arrependi de ter chamado. O Irineu, ele mora na cidade de Ilhota. Ilhota, se você não conhece, devem procurar no Google. Ilhota é a capital da lingerie. Ilhota é a capital da lingerie. Nós temos aqui, acabou de apresentar pra vocês o vando da comédia, né? O cara mora na cidade da capital. Perguntei, Irineu, o que tem na tua cidade pra falar lá no show? Cara, a minha cidade é a capital da lingerie. Puta informação que agora... Nossa, eu botei piada pra caralho pra fazer isso daí, né? Chegar na tua cidade, tem calcinha pra caralho. Vou achar engraçadíssimo isso, Irineu. Vai tomar no teu cu. Ó, tá vendo? Ninguém achou engraçado. Não tem graça, né? Mas, eu acho que é o seguinte. Obviamente, pra uma mulher se dar bem, né? Acho legal, na noite a mulher se preocupa com a caralho da lingerie, né? O quanto a mulher se preocupa pra fazer um homem, a gente que só passa já no cabelo, né? Achar ela do caralho, né? A mulher se prepara com uma coisa que a gente não vê de princípio. É a lingerie. Ela já garante a foda ali na roupa. A gente não, né? A gente escolhe a primeira cueca. Ela acha que tá bom, a gente veste, é horrível. Não é verdade? É continuar aí com a comparação. Quanto a mulher se fode pra se arrumar. Nossa senhora, senhoras e senhores. Olha isso aqui, mulher. Maquiagem. Maquiagem é uma parada que a mulher não sai... Praticamente nenhuma mulher sai de cara sem maquiagem. Tem mulher que não consegue, né? Nossa, a boca sai com essa cara de louco e o caralho é quatro. E a maquiagem, por exemplo. Olha o que tem. Nós temos aí. Corretivo... Mulheres podem me acompanhar. Corretivo pó. Temos base. Temos lápis de olho. Temos lápis de boca. Lápis da sobrancelha. Temos delineador. Temos tudo. Tudo. Olha a quantidade de coisa que a mulher põe na cara, né? E a gente não põe simplesmente nada. O máximo que eu te falei. Você passa um gel. E o lance que é exagero. Isso aí vai até bem, né? Mas o lance do exagero. Tem coisas que eu acho exagero. Por exemplo, cílios postiços acham exagero, né? Porque a mulher põe cílios postiços. Chega um momento de ela tocar. Porque, na verdade, você olha pra mulher e parece que ela tem um toldo no olho. Né? Pai, que a mulher tá com um toldo no olho. Se você tem cílios postiços aqui dentro desse teatro, nunca mais você pode tirar. Nunca mais. Porque a gente se acostuma com a tua imagem de ter um cílio gigante. Quando tu tira, é esquisito. Você olha pra... Nossa, mas o que que aconteceu na cara dela? Né? Já teve um Ford de carro? Tira o para-choque do Ford de carro que você fala... Nossa! Sumiu algo. Que é umas coisas que eu acho exagero. Esse lance de pintar a sobrancelha eu acho exagero. Pintar a sobrancelha é exagero. Fazer a sobrancelha é do caralho. Tem o negócio da sobrancelha com a linha, o caralho é do caralho. Mas pintar, acho muito exagero. Porque tem um lance o seguinte. A micropigmentação é um lance o seguinte, que virou moda hoje. Só que a micropigmentação, homens, pra vocês terem ideia, pra mulher tatuar, praticamente tatuar uma sobrancelha na cara, é praticamente 800 reais a 1000 reais, dependendo do lugar que você vai. Olha o valor que é o bagulho, né? O valor que é o bagulho. Só que tem umas minas que querem entrar nessa moda e não tem essa grana, né? Nossa, vai numas bocas de fuma, a sobrancelha, né? Horrível. Paga 200 contas, a menina sai com a porra de um Twix na porra do outro. Não! Não é verdade? Tem uma lombada aqui. Não, vai perder na cor, vai perder na cor. Porque é podre, a tinta é podre, vai perder na cor. A menina toma dois beijos, tá azul a sobrancelha. Tá parecendo um avatar com vitíligos, tá horrível! Senhoras e senhores, recebam meu irmão Afonso Padil. A placa! Aplausos! 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 Apresentar meu amigo pra vocês! Ó, muito obrigado. De novo, a presença de todos, obrigado moço, é... Já que você tá gritando lindo, já mantém esse grito aí que vai entrar agora um cara que... É meu amigo, porque eu me identifico muito com ele e é um dos melhores comediantes dessa nova geração, diretamente de Brasília. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Denison Carvalho. E aí? Boa noite. Tudo bom? Muito feliz de estar aqui, o Afonso, muito feliz de estar aqui com o Afonso, com quatro amigos, muito bom mesmo. Eu queria começar falando uma coisa pra vocês. Eu ando muito de metrô, muito de metrô, e eu percebi que no metrô sempre tem alguns casais que o cara tá se segurando na barra e a mina tá se segurando nele. Eu percebi que comigo isso não daria certo porque eu sou muito magro, sabe? Eu tenho medo da menina se segurar em mim, vir outras pessoas e se segurarem também assim, sabe? Como uma grande confusão dentro do metrô. Eu fico preocupado com essas coisas, sabe? É muito legal estar com o Afonso, porque o Afonso é pobre também, e assim como ele, eu sou pobre raiz. Pobre que fica triste por coisas simples. Porque rico não fica triste, né? Rico fica triste, sei lá, quando a bolsa de valor cai, quando bate uma Ferrari. A gente que é pobre fica triste por coisas mais simples. Por exemplo, lá em casa a gente fica triste, sei lá, quando o lixeiro passa mais cedo. Nós falamos, porra... Tô maluco, eu não acredito. Foda... Pode perceber que vai sempre uma pessoa pra rua ficar comentando, passou mais cedo mesmo, menina, passou. Passou que a gente nem viu, né? Passou. Passou. Muito legal. Você sabe que você é pobre quando você tá assistindo filme de ação e começa a quebrar carro, prédio, e você só fica pensando, caralho, deve ser caro isso aí, né, mano? Tem uma raiva daqueles pobres que não sabem falar ticket. Eles falam tique. Nossa senhora. Já viu, moço? Não dá vontade de dar um murrão na cara? Porque é sempre os contextos, nada a ver. É sempre, ô menina, mas lá em 400 é a de tique, leva teu menino. Leva teu menino que lá tá pegando, que emprego de pobre ele não contrata, ele pega o pobre. Não sei se vocês sabem. Então vai lá que tá pegando. É horrível. Eu tenho raiva de outro pobre, eu tenho muita raiva daqueles pobres que eles tentam te convencer que filtro de barro é melhor que filtro elétrico. Nossa, já viram essas pessoas que falam, não, mas água é geladinha natural. Já viram esses filtros de barro, esses que você tem que puxar pra vir água assim, já viu? Tu tá no meio da cozinha assim, ó. Parece que você tá contando um segredo pro filtro, né? Como é que você tá? Na droga. Na droga. Você fala pro filtro, você tem água ou filtro? Ele fala, eu tenho um tique, que o filtro é pobre também. Ele não tá de brincadeira. Tenho raiva, tenho raiva de algumas coisas, cara. Tenho raiva, uma coisa que a gente que adora fazer, a gente que é pobre, é festa. Todo pobre adora fazer festa, pode perceber. Mas quando é aniversário, a gente não fala que vai fazer aniversário, né? A gente fala que vai fazer só um bolinho, né? Que é só pra não passar em branco também, né? Que o bolinho é a pior invenção assim. Que fala assim, não, vai ser só um bolinho, vai ser coisa simples mesmo, mas num bolinho você nunca vai comemorar só o seu aniversário. Nunca, nunca. Desiste. Porque quando você já estiver atrás da mesa, pronto pra cantar o parabéns, alguém fala, ontem foi aniversário de Matheus também. Vai, besta. Cantou todo mundo junto. Nossa, eu tenho uma raiva disso. Eu, na verdade, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Brasília. Eu sou de uma quebrada de Brasília, na verdade. Sou de Ceilândia. Alguém conhece Ceilândia? Uma quebrada muito foda, assim, muito foda. E eu vim pra São Paulo e eu percebi que eu tenho muita cara de trouxa aqui em São Paulo. Muita cara de trouxa. Porque minha cara já ajuda lá. Aqui é um absurdo. Eu tava andando na rua, um cara com panfleto me parou, perguntou, aceita curso gratuito pra mudar a sua vida pra melhor? Falei, você já fez esse curso? Ele falou, já. Eu falei, não quero. Mas foda. Deu muita cara de trouxa, cara. E eu percebi que eu sempre não sei uma pessoa boa. Tento sempre ser. Toda a minha vida. Mas eu não consigo ser uma pessoa boa por esses motivos. Sabe? Por exemplo, eu sou daquele tipo de pessoa que quando vai no banheiro e não lava a mão, eu saio de lá de dentro balançando ela, pro pessoal achar que eu lavei. Eu saio assim, aí, caralho. Aí, porra. Aí, sim. Outro dia eu tava jantando na casa do meu amigo, saí do banheiro assim, o pessoal me perguntou, já voltou a água? Eu falei, já? Muito legal. Mudei pra São Paulo, eu vim pra cá faz uns oito meses, e eu não comecei trabalhando só com comédia, eu comecei trabalhando telemarketing. Trabalhar com telemarketing é a pior coisa que você pode fazer na tua vida, sim. Pior coisa. Bati minha meta na empresa semana passada lá, que era pedir demissão. Graças a Deus, saí. Pior coisa, porque toda hora você é xingado, cara. Toda hora, toda hora. Eu falei pro cliente, senhor, você pode me confirmar seus dados? Ele falou, enfia os dados no seu cu. Falei, pra isso também preciso dar confirmação, senhor. Por favor. Me ajuda? Não, pior coisa assim. Tinha uns clientes geniais que eu achava, que era o cliente que passava o número de outra empresa como se fosse o dele. Então eu ligava pro outro telemarketing procurando o telemarketing que estão procurando eles. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Que isso é de uma dúvida de cabeça? Que eu falava, Oi, aqui é o Denson do Bradesco, posso falar com o Diego? E a mulher falava, Oi, aqui é a Mara da Clara, eu também queria falar com o Diego. E a gente ficava, Tá, porra! O que o Diego fez agora? É muito legal estar aqui, eu faço comédia porque algumas pessoas me inspiraram bastante, assim, o Quatro Amigos Todo, o Afonso pra caralho, mas a pessoa que mais me inspirou mesmo foi meu pai, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito engraçada e ele sempre conseguiu sair das piores situações fazendo piada, assim. Por exemplo, climão, meu pai fazia uma piada e saia do climão. Uma vez meu pai comprou pra mim e pro meu irmão, quando a gente era criança, um DVD da Era do Gelo. Sabe esses DVD pirata que o cara que vendia era o mesmo cara que gravava o filme? Vocês lembram disso? E na época, pra vocês saberem, A Era do Gelo era o filme mais estourado, toda criança queria, assim. Então meu pai comprou pra mim e pro meu irmão, a gente ficou muito feliz, chamou meus primos, foi lá pra casa. Meus primos, nossa, seu pai é o melhor tio. Falei, meu pai é o melhor tio, porra, tô te falando. Meu pai é o melhor tio. Aí foi todo mundo, todo mundo criança, minha mãe colocou um colchão na sala, eu e meus primos, meu irmão tudo, criança sentado. Quando meu pai colocou o DVD, era um filme pornô muito pesado. Vocês não estão entendendo, era papai, a gente, eita porra! Eu virei pro meu irmão, meu irmão falou, deve ser o trailer. Impossível. Uma bagaceira rolando. Não, porque para pra pensar, se é ruim pra gente, imagina pra quem comprou o pornô e era a Era do Gelo. Nossa senhora. Tá me entendendo? O cara tá assim, Isso é um mamute? Não, 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 não. Minha mãe tava na cozinha, ouviu o barulho, correu pra sala desesperada, chegou no meu pai e perguntou, o que que é isso? Meu pai respondeu, é a Era do Gelo. Por que me preocupar aqui, muito obrigado. Meu nome é entrepreneurship, carvalho. Denison Carvalho, senhoras e senhores. Ele não parece os dois filhos de Francisco? Dá a impressão que ele ia pegar o microfone e falar Camargui, 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 Camargui. Ele tem muito cara de pobre, impressionante como ele tem, né? Eu acho que você colocar no Google pobre, aparece uma foto dele. E o corte dele é de pobre. Não é impressão que ele vai no cabeleireiro e fala Faz aquele corte de pobre que é o mendigo na frente e miserável atrás. Como vocês são, cuzão. Sabe por que vocês estão rindo? Primeiro, porque vocês são filha da puta. E o segundo motivo, porque o ser humano, a gente tem a tendência a julgar a pessoa pela aparência. Então a gente vê ele e ele tem cara de pobre. E tem isso aqui de pobre que é. Então a gente faz isso. A gente vê uma pessoa de terno. A gente sempre acha que a pessoa é mais importante, porque ela tá de terno. Você vê uma pessoa de terno e fala Um bancário. Ah, ele é um empresário. E às vezes não é. Às vezes é só um representante no D. Então você tem que parar de julgar. A gente julga muito. O ser humano é o único animal que julga. Sabia disso? É o único animal. É cientificamente comprovado isso. Você não vê cachorro fazendo isso. O cachorro vê o outro de roupinha e fala Hum, bicha. Não faz isso. A gente... O ser humano é o único animal que julga pela aparência. E a gente fica mal quando a gente é julgado. Já aconteceu com vocês, de vocês serem confundidos com o garçom? Já aconteceu com vocês? Ou atendendo de uma loja, você fica puto? Você fica bravo? E se você for parar pra pensar, não faz sentido você ficar bravo. Por quê? Porque você tá sendo confundido com o trabalhador. Mas o cara fala É garçom, não sou garçom não. Vai tomar no cúmulo, não sou garçom não. Você não é garçom, não sou garçom não. Você faz o quê? Eu falo, tô desempregado, mas não tem nada a ver. A gente fica bravo porque o cara confundiu. Eu ficava bravo. Hoje em dia eu não fico mais, sabia? Eu não fico mais. Agora eu tô no restaurante. Me confunde o coração e fala Garçom, eu faço Sou, e vou. E atendo a pessoa e tiro o pedido dela E vou embora. Essa pessoa fica duas horas falando Olha, eu fiz o pedido pra um cara de coque e até agora... A gente julga pela parada. A gente faz isso meio que sem querer ou por querer. Eu não sei se é meio instinto animal que a gente faz isso. Mas acontece muito. Semana passada eu saí do show. A gente faz o Quatro Amigos todos os sábados. Eu fui a pé pra casa. Não sei porque a gente ia acabar de voltar da turnê da Europa. E aí eu falei, foi acometido por um negócio de Europa. De não, mas o Brasil é seguro também. Não é possível que lá eu possa andar três da manhã na rua. No Brasil não. Meu país, caralho. Vai tomar no cu. Meu país deu duas quadras. Eu falei, nossa, vacilei. Vacilei. Não, não devia ter feito isso. Guardei o celular no bolso bem guardadinho. O cu no outro. Falei, então vamos. E olha como a gente julga. Tava indo, passou dois caras de moto. A hora que eles passaram, eu fiz assim. Opa, então voltei na... Parecia que eu tinha esquecido alguma coisa. Tava indo aqui. Aí passou duas motos. Falei minhas roupas no varal e voltei. Que a gente julga e a gente julga e a gente não gosta de ser julgado. Porque é ruim quando você é julgado. E acontece muito com a gente a todo momento, que a gente não presta atenção. Porra, aconteceu comigo recente. Eu tinha um celular e aí eu achei que era hora de trocar. Eu acho que chega um momento que quando você tá trabalhando mais, você tem que trocar. Ainda mais depois que você derruba na privada. Aí eu falei, vou trocar de celular. Tava viciado no joguinho lá da cobrinha que vai atrás da buceta. Como que é o nome? É Tinder. E aí eu... Vacilo, mano. Pô, esse dia veio uma mina tão gorda no Tinder que eu passei quatro fotos e ainda era ela. Enfim. Aí derrubei o celular na privada. Falei, vou comprar outro celular. E quer saber, vou comprar o celular mais foda que tem. Vou na Apple. Vou na Apple e vou comprar um celular bom, que eu mereço celular. Eu trabalho com celular e eu mando nudes, troco nudes, então vale a pena. Eu vou comprar um celular. Sabe o pobre dentro da gente que fala, mas precisa de um tão caro? Falei, cala a boca que eu vou comprar. Eu vou comprar o pobre dentro de mim que falou, não, compra outro. Falei, não, vou comprar um iPhone foda. Fui na loja da Apple, cheguei pra comprar. O vendedor já me deu aquela olhada. Sabe aquela olhada de vendedor? Sabe aquela que ela dá aquela... Que é a pior julgada de todos. Que ele faz, parece o Exterminador do Futuro. Falei... Pobre, e aí faz uma leitura de você. Eu entrei, eu vi que ele me mediu e ele me julgou e foi pra dentro da loja. Eu já fui vendedor, já trabalhei com vendas, eu sei como é difícil trabalhar com vendas. Eu relevei. Entrei na loja, comecei a mexer no celular. Falei, irmão, como é que é teu nome? Ele falou, Renato. Falei, Renatão. Ele falou, só Renato. Falei, desculpa. Comecei a mexer no celular e falei, Renato, tem desse daqui no cinza? Ele falou, esse daqui é uma loja oficial, original da Apple. Então, se você está procurando algum celular da Apple, se você já viu algum cinza, tem aqui. Achei estranho. O pobre dentro de mim falou, falei pra nós ir na Casa Bahia? Eu falei... Fica quieto que eu sei das minhas escolhas. Continuei mexendo nas coisas. Peguei o celular e falei, tem de 64 gigas, Renato? Ele falou, não sei se você viu, mas tem todas as informações no próprio celular e ao lado dele. E esse daqui é um iPhone. iPhone, eu não sei se você já pegou algum iPhone na mão, mas tem de 64, de 128, todos os gigas que você precisar. Achei estranho. O pobre dentro de mim falou, me segura, me segura. Continuei mexendo nos celulares. Peguei um outro celular, olhei pra ele e falei, já vem com acessórios? Ele fez... Ele bufou na minha cara. A hora que ele bufou, o pobre dentro de mim veio... Ele virou um super saiyadinho da pobreza, gritando assim, ó. Nossa senhora, mas eu tava eu, a hora que ele bufou, bateu. Lembra aquele power hand que você batia e virava a cabeça? Tava eu, a hora que virou era o Denison. Na hora, assim, já... Aí eu já falei, eu quero falar com o seu gerente. Aí ele falou, sou o gerente. Aí deu uma derrubada, que eu não esperava essa resposta dele. É, o gerente, né? Desde que eu entrei nessa loja, você tá me julgando pela aparência. Eu sei que o ser humano faz isso, mas você, como vendedor, tem que tentar controlar. Você não tá controlando, pelo contrário, você tá deixando isso muito explícito. Eu já fui vendedor, eu sei como é difícil o ofício de vendedor. Você é um péssimo vendedor, um péssimo gerente. Você devia estar dando exemplo pros outros vendedores, pra eles chegarem no seu cargo. Eu espero que eles nunca sejam igual a você. Você tem que tomar vergonha nessa cara e nunca mais fazer isso. Eu espero que outras pessoas não passem pelo que eu passei, tá bom? Toma vergonha nessa cara e toma consciência e pare de fazer isso. Toma no cu, mano. Juro pra vocês. Juro pra vocês. Assim que eu saí da loja, eu pensei, se eu falo isso, nossa senhora. Não, se eu falo ia ser demais. Vocês até aplaudiram, vai tomar no cu. Se eu falo ia ser bom. Mas não era eu, era o pobre que tava falando. Então eu fiquei falando, vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. Ele falou, senhor, eu vou chamar o segurador. Eu falei, traz que eu compro também. Traz que eu vou comprar. Se eu achar que eu não ia comprar, quanto é que tem esse iPhone X aqui, meu amigo? Ele falou, oito mil. Ah, oito mil, né? Oito mil, então tá, oito mil é bem pago. É iPhone, é bom. Quanto é que tá o sete? Então o sete tá quanto, o sete? Ele falou, tá seis mil. Falei, nossa, que preço maravilhoso. O cinco C, vocês estão fazendo o cinco C ainda? Ele falou, tá dois e quinhentos. Falei, ah, dois e quinhentos. Onde é que eu consigo um Moto G fácil aqui, então? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Di Lopes. Que legal ver o Afonso, adoro o Afonso. Cara, se eu pudesse, eu adotava o Afonso, sabe? Eu acho que eu posso mesmo, porque o pai dele... Enfim... Senhoras e senhores, queria apresentar o meu amigo. É um moleque que eu gosto muito. A primeira vez que eu assisti o show dele, achei incrível. Falei, cara, esse moleque com certeza vai estar muito bem na comédia. Ele também é de Brasília, então vocês vão receber agora, espero, com muita, mano, mas muita energia foda para esse moleque, que ele é sensacional. Vocês vão ouvir falar muito desse amigo meu, Lucas Ramos. Obrigado, obrigado. Tudo bom? Muito prazer, meu nome é Lucas Ramos. Como eu disse, eu era de Brasília, estou morrendo em São Paulo agora, e estou me acostumando ainda, não sei se vocês já passaram por isso, mas já perceberam como é difícil nos livrar de vendedores de chip e de celular? Mas agora eu tenho uma tática, sabe? Uma vez na rua, um cara com a camisa da Atinha, me parou e disse, Ei, vamos fazer um plano? Eu disse, vamos, vai por ali que eu vou por aqui. Faça isso. Quando eu me mudei para São Paulo, meus pais ficaram em Brasília, né? Mas meus pais estão em todos os lugares, eles são espíritas. Eu não sou espírita, sabe? Eu tenho muito medo, não quero ter essa habilidade. Quando eu quero ver alguém que já se foi, eu ligo na rede de TV, sabe? É isso que eu... E eu cresci, né, com meus pais falando sobre vida pós-morte, de como é o céu, o paraíso. E esse é o problema de nascer em família espírita, né? Você tem que saber lidar com spoiler. É... Espiritismo é basicamente você acreditar na reencarnação, né? Você morre e depois vira espermatozoide de novo. Eu não sei se quero acreditar nisso, é muito confuso. Vai que eu morro, chego no céu empolgado, falo, e o que tem para hoje? Eles falam, você vai voltar para a Terra. Falo, beleza, mas eu vou para onde dessa vez? Falo, vai para o saco do Guilherme. Daí eu reencarno, sabe? Dez minutos depois eu volto para o céu. Eles falam, caramba, Luca, já está aqui, o que houve? Eu falo, porra, Guilherme é foda. Me matou na punheta. Pior morte, né, moço? Afogado, você fica... Eu sei que não aparece, mas eu já fiz jiu-jitsu. Não, só de olhar para mim dá para ver que eu luto contra a fome. Quando eu fazia jiu-jitsu eu era mais magro do que hoje. Sabe esses restaurantes em que o garfo foi embrulhado no guardanapo? Era eu de kimono. E por conta do meu porte físico, no começo ninguém me levava a sério, sabe? Eu surpreendi os professores. Depois de algumas aulas eu já tive que tocar de turma, sabe? Já estava começando a machucar as crianças. Alguns lutadores tinham um nome de guerra. Eu nunca pensei em ter um nome de guerra, sabe? Eu gostaria de ter um grito de guerra, que seria, me ajuda. Mas eu lembro do dia que eu fui lutar contra um cara que chamavam de tigre negro. Negro eu já sabia, tigre eu estava em dúvida. O cara era imenso, assim, sabe? Eu falei pro professor, professor, eu não quero lutar contra um tigre, sabe? Porque eu tenho que começar logo com um tigre. O Gaivota não veio hoje. Eu não conhecia o tigre negro, eu fui lá me apresentar, né? Eu falei prazer, Lucas. Branco. De frente de vocês não riu nem um pouco, assim, ficou até mais puto. Ele me bateu mais do que tinham planejado. Não, eu não conseguia nem reagir. Sabe aquela frase do Street Fighter, que você tem que destruir o carro? Eu era o carro. Eu apanhei demais, assim, no meio da surra, minha alma saiu, bateu um papo com a Marcia e voltou. Sabe? Foi traumatizante, cara, traumatizante. Todo dia eu fui ao zoológico, amigo meu falou, vamos ver o tigre. Falei, porra, ele tá aqui. Mas graças ao jiu-jitsu eu descobri uma frase de segurança pra você se liberar de qualquer briga, assim, qualquer situação, sabe? O cara tava em cima de mim, assim, esmagando, e eu dizia, vou gozar. Sempre funciona. Sempre funciona. Usei isso, sempre funciona. Mas eu saí do jiu-jitsu, cara, eu continuo fraco, tenho força pra nada, sabe? Eu não sei qual o sonho de vocês, mas o meu é conseguir fechar a janela do ônibus. Aquilo é muito duro. Quando eu vou fechar a janela do ônibus, eu não consigo, o filho tava tentando abrir mais, sabe? Eu sou muito fraco, tenho força pra nada, já tive que parar uma punheta no meu porque fiquei tonto. Tive que parar uma punheta no meu e foi constrangedor, né? Eu nem conheci o cara. E ser fraco não me ajuda com as mulheres, né? Minha vida amorosa é difícil, assim, eu já tentei pra balada, mas não é pra mim. Eu tenho um biotipo de quem apanha em balada. Eu fico parado na balada assim, não dá vontade de bater? Na escola era a mesma coisa, cara, levava muito fora, sabe? Meu apelido entre as garotas era Jamais. Meus amigos perguntavam, por que você tô te chamando Jamais? Eu falava, vai, coisa nossa. Uma vez uma grota falou, não posso ficar com você porque eu gosto do seu amigo. Eu falei, qual? E ela, qualquer um. Desde o início foi difícil, cara. Desde o início, quando eu perdi a vida de idade, eu tava muito nervoso. O que é normal, né? Quando você é sequestrado. Mas eu já saí com algumas pessoas, já tive algumas experiências, sabe? A coisa mais diferente que eu fiz relacionada a sexo foi filmar uma transa. Ninguém sabia disso, tô contando isso agora. Nenhum casaco foi o filmado, sabe? Ainda bem, né? Se não, meu pai ia ficar puto. Eu já saí com algumas pessoas. Uma vez eu saí com uma anã. Na cama ela pediu pra ser dominada. Eu a joguei pro alto e matei no peito. Só pra... Pra terminar, eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tava parado na rua tomando um suco de garrafinha. Daí apareceu um mendigo, assim, começou a apontar pra garrafinha, sem dizer nada. Ele só apontava. Daí eu fiz a... Ah, você quer? Entreguei pra ele. Depois pensei, caramba, esse cara é incrível. Ele só aponta pra aquilo que quer, ainda ganha, sabe? A vida não é assim, sabe? Eu já tentei isso com garota, sabe? Apontei pra garota, assim. E ela... Não funciona. Daí o mendigo tava muito feliz, ele veio se despedir, ele veio me dar a mão, assim, e me deu um abraço, eu não esperava por aquilo. Com os braços pra baixo, assim, eu não sabia o que fazer. Eu falei, vou gozar! Ele continuou abraçado e falou, eu também. Eu também. Gozei. Cara, que moleque engraçado. Nossa, se eu soubesse que ele era tão bom, nem trazia. Tá louco. Cara, dois comediantes de Brasília hoje, vocês achando que a única desgraça que saía de lá era político. Coitado do Lucas, né? Não tem cara de quem foi abusado pelo tio na infância? Nossa. Não, tem gente que fala que quando a mulher tá grávida, tem desejo de comer uma coisa e não come, a criança nasce com a cara daquilo. Acho que a mãe dele queria fumar crack na gravidez. Cara, um aluco acabado da porra. O Lucas tá tão acabado que tinha que vir a foto dele no maço do derby, tá ligado? Olha lá, fumar causa Lucas Ramos. Botar assim o bagulho. Que erro da porra da humanidade. Quando a gente olha o Lucas, a gente vê que realmente o aborto vale a pena, né? Senhoras e senhores. Por falar em aborto, eu queria contar pra vocês como foi o nascimento da minha filha. Porque às vezes não dá certo o aborto também, por mais que a gente tenta... Não, foi uma história maravilhosa, a história mais incrível da minha vida. Vou até falar um bagulho que eu acho que eu nunca falei em público, que eu comecei a admirar muito as mulheres depois que nasceu minha filha, porque, cara, vocês são muito mais fortes que a gente. A mulher é muito mais forte. Vou contar como é que foi o parto, tá ligado? Minha mina colou lá na sala, faltando horas, aí passou em psicólogo, tomou medicação. Eu fui lá faltando cinco minutos. Aí cheguei lá, tava esperando, aí veio a enfermeira e falou, pai, você pode botar essa roupa aqui? Eu falei, tá bom. Fui lá, botei a roupa. Voltei, aí chegou o médico, pai, vai nascer agora, vamos lá ver? Falei, tá bom. Aí eu entrei na sala, pô, mal empolgado, ia nascer minha filha, cara, um momento mágico, assim. Eu olho pra minha mulher, mano do céu, ela tava muito fodida, parecia que tinha acabado de ter um derrame, mano. Com a cortina na cara dela, toda torta. Minha mulher parecia o Stephen Hawking. Ela tava... Aí eu corri do lado dela, e falei, e aí, moquinho da hora, vai nascer nossa filha. Sorri, pô. Aí o pessoal lá na sala, mó gente boa, mano, o enfermeiro colou assim do lado e falou, pai, quer tirar umas fotos? Tá bom. A foto, a foto. Aí passou um tempinho, o médico que tava na frente assim, que tava atrás da cortina com a minha esposa, ele falou, ó, vai nascer agora, pai, quer vir aqui ver? Eu falei, aí não tá bom, não. Não, vai sozinho, confio no seu trampo, mano, manda bala aí. Aí foi isso, tá ligado? O médico foi lá, levantou o capô da minha esposa, tirou a minha filha, levantou assim, parecia a cena do rei leão, tá ligado? Peguei minha filha no colo a primeira vez, de verdade, o momento mais incrível da minha vida. Não dá pra explicar essa sensação, a primeira vez que você pega o filho no colo, tá ligado? Momento mágico, assim, pô, aí abriu aquele vidro do lado, a família inteira lá vendo, tá ligado? Aí eu levei a Alícia pro pessoal conhecer, o pessoal chorando, tirando foto, aí a madrinha da Alícia que tava no vidro, ela ficou assim... Falei, não pode entrar não, mano, é só família. Aí ela ficou, aí que eu me toquei, que fazia tipo uns 15 minutos, minha esposa ainda nem tinha conhecido a filha. porque eu tava aqui com a Alícia de boa, mal feliz, minha mulher. Aí a madrinha da Alícia ficava assim, Fernanda, Fernanda, falei, que Fernanda? É a Alícia. Liga não, filha, sua madrinha é uma bêbada do caralho, alcoólatra, sua mãe que escolheu, eu escolhi o padrinho. É drogado, mas pelo menos é rico. Aí aqui com a minha filha... Bom, passou um mau tempo, aí os caras pegaram a minha filha, pesaram, limparam, botaram, enrolaram no pano, fizeram um monte de parada, juro, passou mais uns 20 minutos, e nada ainda. Eu com a Alícia aqui, aí do nada, eu só escuto de fundo o médico falando assim, nossa, a gente precisa fechar a moça. Aí o cara baixou o capô da minha esposa, eu falei, nossa, verdade, quer conhecer? E ela... Olha como é difícil a vida das mulheres. Fora isso, minha mulher fez cesárea, quem aqui já fez cesárea, as meninas estão ligadas, como é treta, a recuperação, o pós é mal embaçado assim mesmo. Aí a decisão dela, eu acho que nisso, nós homens de verdade, nem temos que nos meter de verdade. Eu falei, amor, é seu corpo, você decide, parto normal, cesárea é com você, cara, não vou me meter. Ela falou, não, é cesárea, com toda certeza, já defini há muito tempo isso aí, vai ser cesárea. Aí me surpreendi, eu falei, pô, mas por que essa certeza toda? Ela falou, vai que essa menina nasce com o seu queixo aí, eu tô fodida. Mas não tem buceta que aguente um trauma desse, tá? Alô, eu acho que sua mãe manca até hoje por isso. vocês estão rindo da buceta da minha mãe, vocês têm noção? Vamos dar sequência aqui, queria que vocês recebessem no palco, o padrinho da Alicia, Thiago Ventura! ai, 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 que coisa boa, meus amigos. E aí, vocês estão bem? Todo mundo bem? Senhoras e senhores, saibam que a pessoa que eu vou chamar representa o nosso Comedy Club lá em Porto Alegre, tá ligado? O Porto Alegre Comedy Club, ele é do Rio Grande do Sul, e ele é um dos moleques lá do elenco fixo de sábado, que bota pra foder, tá ligado? Então, é um cara que é muito engraçado, e eu quero que vocês, de verdade, façam muito barulho, tá? Porque eu apresento a vocês o meu amigo, Gil Lisboa! E aí, tudo bem? Ô, legal pra caralho estar aqui, obrigado mesmo, tô muito feliz. Eu queria começar falando que eu sou Gil Lisboa, eu morei um ano aqui em São Paulo, ano passado, um ano, e eu, pela primeira vez na minha vida, fui reconhecido na rua, e eu queria uma salva de palmas por isso, porque, porra, ser reconhecido na rua é... É muito bom, mano, e eu até vou dar uma dica pra vocês hoje, se qualquer um de vocês me vê na rua, qualquer dia, bate foto. Nem que apague depois, é que dá animação no coração, viado. Não, é sério, eu tava no aeroporto de Congonhas, recém chegando de Porto Alegre, aí eu tô saindo do aeroporto de Congonhas, e o maluco me aponta, acho que ele tava com a mãe dele, assim, tá me aponta, eu falei, caralho, o maluco me reconheceu, vou ter que fazer uma pose de quem é reconhecido, eu fiquei meio foda, assim, meio... Não, eu acho que a reconhecida fica meio foda, fica meio... Aí o maluco chegou pra mim e falou assim, ô, tu toca violão? Falei, toco? Não, que às vezes você tá precisando de um trabalho, eu faço, não tem problema. Ele falou, não, é que eu disse pra minha mãe que tu era Maria Gadon, ela não acreditou, olha que... E o pior é que vocês falam, mas não é o Chimbalaê ali? Não, e o pior de tudo é que se eu tirar meu óculos, eu viro a Tammy Gretchen, olha que bosta de vida é essa que eu tô levando. E o pior de tudo é que o maluco, a mãe dele chegou pra mim e falou assim, tu parece a Maria Gadon vestido de Tiago Ventura, eu falei, é, não, 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 não tem um pelo nessa cara, é uma merda. Precisa ter ideia, eu tenho tanta cara de criança, mas tanta cara de criança, que quando eu pego uma mina e chupo a cita dela, quando eu termino, ela me bota pra rotar. Então é... A falta de respeito. Não, a mina me bota pra rotar e fica aqui, sem bala e eu só beijando o mal. Ai, ai. Ai, morei em São Paulo, é muito bom, porque eu vivi, eu morei sozinho aqui, saí da casa dos meus pais, e eu queria passar um recado pra vocês hoje, principalmente pros homens que estão aqui hoje, entenda uma coisa, as mulheres são infinitamente mais fodas do que todos nós homens, de verdade, vocês, as mulheres, são muito mais fodas. Não, de verdade, vocês são fodas, porque vocês, já sabem, os homens, eles nem queriam estar aqui, as mulheres que falam, vão rir do bingão, vai dar um rir do bingão. Os caras não querem, eu acho que o cara quer sair de suéter, o cara não quer, agora as mulheres mandam, porque as mulheres são planejadas, cara. Agora, a mulher quando vai morar sozinha, por exemplo, ela já sabe de tudo, a mulher quando vai morar sozinha, ela já sabe que ela vai ter um rack da mesma cor do tapete e da marabras. Já sabe quando ela vai morar sozinha, ela vai ter um freezer que é frost free e sai aguinha na porta. Elas já sabem de tudo, agora o homem quando vai morar sozinha, ele pensa o quê? Eu vou bater punheta. Em todos os cômodos da casa. E é só isso? Não, a gente quer limpar o pau na pia. Pra quê? E termina como? Limpando o pau na toalha que limpa a cara. Homem é porco. Tu quer ver como todos os homens são inferiores às mulheres? Quem que é casado, grita eu. Só os caras desanimados, cara. Ó, quer ver, mulheres, vocês são casadas, presta atenção no seguinte, tem um segredo de nós, nós homens mesmo, a gente tem um momento que a gente se sente muito feliz, cara. É um momento muito específico que vocês não fazem nem ideia. Tem um momento que a gente se sente mais homem que o normal, que é aquele momento que vocês vão tirar a nossa cueca e a rola faz assim. Bicho, eu não sei explicar a felicidade. mas a rola vem numa ignorância. Não, ela bate no peitão, tira o catarro. Não, e é engraçado que tem uma zola que parece que tá saindo debaixo da água, ela sai roxa, parece a cabeça do Darth Vader, falando, eu sou seu pai. A rola vem incrível. E não, não importa nem o tamanho, né, irmão? É só, bateu aqui, a gente já fica feliz pra caralho. E não, eu acho engraçado que tem uma zola também que ela sai meio mole. Agora a rola que vem veiuda. Meu irmão, a rola que, a minha rola esse dia veio tão veiuda que eu comecei a chamar ela de Zezé de Camargo. Juro pra você. Não, é sério. Ela saiu da cueca cantando assim, um dia que eu saí de casa. Vocês vão adorar essa, né? A rola do cara que é casado vai sair e fala, ei, Zezé. Ai, cara, e tinha uns merda. E pra te ver como o homem, quer ver, os homens não sabem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela não é, rapaziada? Olha, não sabe nem responder porque não sabe prestar atenção e responder ao mesmo tempo. A gente é uns idiotas, cara, porque a minha mina ela sabe fazer tudo ao mesmo tempo. Só que quando ela me diz assim, vamos fazer uma coisa, eu vou fazer aquela coisa. Ela chegou pra mim em casa, me chamou pra ver um Netflix. Eu falei, vamos ver Netflix. Netflix. Sentei pra ver Netflix, liguei no Vikings, adoro a série Vikings e tava vendo o Vikings. Aí quando eu liguei pra ver a Vikings, ela começou assim, ah, porque tu vendo? Eu falei, não, mas só vamos no Vikings aqui. Foca aqui no Vikings, rapidinho, Vikings aqui. Ela falou, mas é que as gurinhas lá no colo, deixa só, vamos só ver o Vikings rapidinho aqui. Ah, mas é que eu queria, deixa só rapidinho aqui, amor, só, senão eu não vou conseguir ver o Vikings aqui, o cara forte, não vou conseguir ver aqui, só rapidinho. Aí do nada, mano, ela desliga essa TV, olha pra mim e começa assim, ó, hein? Mas hein, o que, meu, tu tá louca? Ai, sério? Ai, eu tô sentindo. Foi sim, tu tá tendo um AVC, vamos pro hospital, tua cara tá derretendo, tá parecendo um cerveiro, ó, que merda é essa? Aí ela me falou assim, ai, para, ai, eu tô te deixando com tesão, tu, ó, eu falei, meu, eu tô me lembrando da minha mãe falando, passa pra dentro agora, tu não tá me dando tesão. A voz, sério, para, ai, 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 tô sentindo, tô sentindo, ai, vamos transar a noite inteira, vamos, vamos, mas o que é isso, cara, tu acha que eu sou um marginal agora, tu acha que eu vim de Osasco agora, e não tenho como, cara, eu não tenho pau pra um negócio desse. Esses dias eu fui bater três punhetas seguidas, no outro dia meu pau apareceu com o atestado médico, tu tá louca, tu tá querendo o Kleber Bambam pra disposição, e eu sou a Maria Gadu, eu não tenho como. Aí ela olhou no fundo do meu olho e falou assim, ó, ai, me pega de quatro, então. Aí ela falou, ai, tu quer pegar de quatro, eu vou te pegar de quatro, não quero desculpar, eu vou te pegar de quatro aqui, porque quando vocês olham pra nós e falam, nos pega de quatro, eu falo, nos pega de quatro, vamos me pegar de quatro, que é isso. E aí você emociona, eu falo assim, eu vou te pegar tanto de quatro, que eu vou, não, eu vou te dar tanta pirocada, que tu vai ficar seis dias sem andar, eu vou te chamar de meu professor Xavier, de tanta rolada, que eu vou te dar aí nessa cama aqui, tá bom? Sua desgraçada. O lábio da tua buceta vai ficar queimado, vai ter que passar manteiga de cacau no lado da buceta. Suas amigas falam assim, nossa, o que que é isso, liara tua buceta toda queimada, fui pra onde? Pra Gramado, o que que é isso? Que eu vou acabar, me chama de compadre de ojo, que eu vou falar, vim, ordinário, que eu vou te arregaçar nessa cama aqui, tá bom? Vai ter que dar Gatorade pra repor as energias da tua buceta, que tu vai ver só. A tua buceta vai ficar tão aberta, vai parecer aquelas janelas de madeira, de ozássio, que eu vou acabar com a tua ozássio aqui. Aí eu fui pra aquele sexo que é muito específico, que eu chamo de três pedaladas de escapa corrente, vocês sabem o que eu tô falando? Que é o que o cara se emociona, fala, pá, pá, Ó... Acho que eu vou gozar... Que aí a vida vai mexer pra você tempo, tsssss! Não, 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 não. Dá uma vinceta que vai ficar, não se mexe, não se mexe. Pelo amor de Deus, pensa na Regina Cazé Na Regina Cazé Meu Deus do céu Não, porque eu entendo a menina Tomando uma piruca e falando, o que é isso, cara? Vai acabar com a minha cervical hoje, mas o que é isso? Aí do nada Ela olha pra mim e fala assim Mas cadê o cara que me arregaçou na cama? Eu olho pra ela e falo Veio pra ver vikings Senhor e senhores, senhor Jules Boa, muito obrigado Vocês gostaram da minha lésbica? Dá um tesão no Neymar, essa mina Você não tem noção O Gil entra na internet e o Neymar manda Oi, fake E aí, vocês estão bem? Bom, na moral, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui Quem aqui não sabe o que significa a expressão poucas? Fala eu Boy, 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 boy Caga dinheiro, caga Nutella, fazendeiro Se você é boy, você não sabe o que significa poucas Mas se você é quebrada, você sabe que poucas vem de poucas e... E poucas ideias, poucas ideias Não tem como eu explicar pra vocês, tá ligado? Então eu vou dar um exemplo Eu vou falar uma palavra aqui E se vocês acharem que o tratamento com essa pessoa tem que ser de poucas ideias Vocês respondam numa voz só Poucas Firmão? Vamos lá Estupradores Poucas Não tem ideia Passou do limite Tratamento com você agora, meu parceiro, só de poucas ideias, certo? Pessoas que entram no colégio e saem matando geral Poucas Passou do limite Poucas ideias Tratamento com você agora é de poucas, tá ligado? Pessoas que pedem um gole do iacute Poucas Não, todo mundo sabe que o iacute só tem um gole, tá ligado? A pessoa que é o cu ainda que é raspada Esse que é o problema do brasileiro, entende? Vamos lá Pras mina agora Mulheres, vamos lá Amiga que se diz amiga As mina aqui, ó Fala Fala da vagabunda da Renata Que eu vou meter a mão na cara dela Já tô pra bater nela tem um tempo Não, as mina de Carapicuíba já dão um tiro pra cima Mulheres, vamos lá Respondam poucas, tá? Amiga que se diz amiga Mas quando você termina com seu boy Ela vai lá e dá ideia no teu ex Rapaziada Safada e talarico na quebrada Papo de serrote Pra todo mundo agora Pessoa que fede te abraça por cima Não é pra abraçar Você tá fedendo, amor Você tá fedendo Você tá fedendo, anjo Você está fedendo Você tá podre, vida Você não pode viver com nós A pessoa que fede Ela tem que fechar o braço aqui, ó A cintura a pessoa e sai fora aqui relaxado Mas não A pessoa que fede Ela estaciona O sovaco no teu ombro Numa baliza perfeita A galera da CET aplaude a pessoa Aí a pessoa tá com o sovaco podre Encosta no teu ombro Você foi de blusa à volta de regata Porque corroeu a porra da tua camiseta Você tem que falar quando a pessoa fede Eu falo até pra quem eu não conheço Esse dia eu tava na faixa de pedestre O maluco parou do lado Eu falei, você tá fedendo Ele olhou pra mim e falou, eu sou mendigo E cada um foi pra sua casa Quer dizer, nem todo mundo O grande ponto é que tem que falar Se a pessoa fede, você tem intimidade ou não Tem que falar Porque às vezes a pessoa não sabe Vocês sabiam que cerca de 86% das pessoas Que tem um cheiro forte no corpo Elas não sentem o próprio cheiro? Também, né? O nariz morreu Você tá 10 anos no bueiro Vai saber o cheiro de monange? Não vai saber Eu tenho um amigo meu que fede muito Cheguei pra ele e falei, Afonso Nosso amigo que fede tá vindo aí Ó como é que vocês são Vocês tem que esperar, viado Falei, Afonso Nosso amigo que fede tá vindo aí Ele é mais amigo seu do que meu Você, por favor, fala pra ele que ele tá fedendo Afonso olhou pra mim e falou Tiago Ele nem tá fedendo tanto assim Eu falei, Afonso, pelo amor de Deus Ele entra em casa, descola o papel de parede Você tá maluco? A última vez que ele sentou no sofá O sofá vomitou as almofadas Você tá doido? Aí eu falei, você quer que eu fale com ele? Ele falou assim, você não sabe falar Você gosta de poucas ideias? Você fala, a pessoa fica chateada Como é que você pensou em falar? Ué, a verdade Cheguei e falei assim, ô irmão, tudo bem? Alguma coisa e você faleceu Você tem que ir no agacora agora, viado Ele falou, Tiago, você não pode falar isso Porque não é o que você fala É como você fala Eu odeio pessoas que têm frase pronta Só que o Afonso é meu irmão, tá ligado? Então eu tenho que obedecer ele, entende? Só que ele fala, não é o que você fala É como você fala Dá vontade de falar Ah, então vai dar teu cu, por favor Mas ele tá certo É difícil falar essas coisas Aí o Afonso não falou e eu não falei Ficou um clima horroroso O cara entrou na minha casa Eu falei, e aí, meu parça? Ele falou, Tiago, tá calor hoje, né? Eu falei, bom pra tomar uma ducha, né, querido? Tem que falar Se algo te incomoda, fala Senão o clima fica horroroso Exemplo Eu tenho uma amiga minha Eliane Ela tem uma outra amiga dela Que fede, cara Ela tem a boca fedida A língua é verde Só pra você ter noção Ela tem bafo Eu cheguei pra Eliane e falei assim Eliane, você fala pra tua amiga Que ela tem bafo Que eu não vou sentir cheiro de cu na minha cara Ela falou, não vou falar E ela tá vindo Eu falei, ela tá vindo com o bafo Que as plantas tá morrendo Olha lá A mulher veio Sabe o que eu fiz? Coloquei o dedo no cu Fiquei cheirando aqui, ó Ah, gente Eu não vou passar por isso Se for pra jogar bosta na minha cara Eu prefiro uma que eu conheço Há 30 anos, tá ligado? Senhoras e senhores Façam muito barulho Porque começa agora A fila de piada Recebam com uma salva de palmas Marcio Donato Afonso Padilha Jim Lopes Lucas Ramos Denison Carvalho Gil Lisboa Irineu Nicolete O Afonso é muito filhão da puta O Afonso falou assim Não, tem que dar estrelinha Se é convidado do mar Você vai dar estrelinha O moleque assim Oh, caralho Ai, que maravilha Senhoras e senhores Nós somos os quatro amigos Nesse caso, hoje Somos os oito amigos E começa agora A fila de piadas E o tema de hoje é Amizade Caralho Cansei, bicho Nunca de uma estrela à vida Puta que pariu Amizade A vida Às vezes te dá Umas amizades Que são muito ruins Tipo, tem muito dinheiro Odeio essa amizade Gil Lisboa Foi roubado ontem Hoje ele tem um celular Melhor que o meu Olha isso Um amigo meu, o Rodrigo Chegou pra mim E falou assim Irineu Tô pensando em pedir A lei em casamento Lá em Nova York O que que tu acha? Falei Eu acho que eu tô com inveja Da lei Que bosta, cara E assim Ele falou Ah, vou pedir lá em Nova York Eu não falei isso pra ele Mas eu acho que assim Não é uma surpresa, sabe? Não vai impressionar pedir em Nova York Porque a viagem já impressiona Tu pediu em casamento Eu pensei assim Tu tem que acordar de manhã Fingir que tá doente Ela te leva no posto de saúde Pede na fila do posto de saúde Isso impressionou a mulher A mulher não tá esperando por isso Sabe o que que impressiona? Liga e pede o carro da mensagem De preferência O Uno da mensagem Vem o Uno Cheio de escada Com balão Sério, cara Isso impressiona E a partir do momento Que tu liga pro carro da mensagem A chance dessa mulher De dizer sim Diminui muito Aí a surpresa pode ser pra ti Olha isso Mas ele foi Pediu, claro Aí eu encontrei ele Faz umas duas semanas Ele falou assim Ó, pedi lá Vai guardando dinheiro pro casamento Pensei Nossa, esse cara vai me convidar Pra ser padrinho Vou ter que dar a geladeira O presente mais caro Que que tu faz isso comigo, Rodrigo? Que amigo é esse? É um filho da mãe esse cara, né? Mas ele falou assim Não, não vai ter presente Falei, não, vai ter presente Então por que que eu tenho que guardar dinheiro? Falei, ah, vai ser daqui três meses Lá em Cancun Falei, Rodrigo Daqui três meses Eu não quitei a minha cachorra ainda, Rodrigo Amizade Amizade tem uma raiva do caralho, né? Porque é uma questão Uma coisa que eu odeio Que a pessoa Você vai chegar numa mina Ela fala Não, entre nós É só amizade Como vai ter amizade agora, moça? Não tem por que eu ter amizade De uma moça Tomei um fora do caralho, né? Será que alguém chegou Nossa, qual amizade de vocês é bonita? Como é que foi? Tomei um fora dela Aí eu notei Que a gente Era os melhores amigos Vai pra puta que pariu Eu não quero nem mais ver A menina na frente Constrangimento do caralho Tomar um fora De ser amigo de novo Nunca mais quero ver Não, não tem essa Porque tem a teoria Que falam Que a amizade Entre homem e mulher Não existe, né? A teoria entre homem Amizade entre homem e mulher Não existe Na verdade existe pra caralho Existe pra caralho Ainda mais do homem, né? O homem ali Tá sempre disposto A ser um puta amigo da mulher Sempre Sempre Tanto que a gente Quer dar prazer pra vocês Sem vocês pedirem nada É à toa mesmo À toa À toa A gente tá sempre disposto Pra tudo Sabe? Você chegar lá triste pra caralho Nossa, meu Tô triste pra caralho Meu, na boa Chupa meu peito Nós vamos lá A gente chupa A gente não deixa esse cerimôno Oxe, deixa essa porra aqui Nunca vi uma mulher Ver o cara triste Tá triste? Tá triste? Dá seu pinto aqui Eu vou dar uma chupada ali Ele não faz isso Olha a dedicação que a gente tem E vocês não tem Tá entendendo? Esse é o ponto de vista Sabe? Só que amigo Tem um problema muito sério Que é o seguinte No meu primeiro show de stand-up Eu não queria que fosse Nenhum amigo meu Porque eu tinha medo De ser um fracasso E todo mundo Tirar a sal da minha cara Porque amigo é assim Eu tinha muito medo Que meus amigos fossem no show E eu se eu fosse mal Eu tenho certeza Amigo é assim Se eu fosse mal Eu não fui Graças a Deus Foi ótimo Mas se eu fosse mal Eu tenho certeza que amigo Falar assim Corra, Marcio Teu primeiro show Tu queria ir bem pra caralho Cara, tua primeira vez Sobe no palco Você queria ser o melhor da noite Lógico que você não ia ser Calma, bicho Vai ter o segundo Terceiro assim pra frente Vai pra cima Não desiste não Vai embora Aí dá uma semana Tu tá num churrasco Com esse mesmo amigo Ele junta todo mundo E fala Rapaziada Se liga E o macho Que passou uma vergonha Semana passada É isso Esse é o nível de amizade Que a gente tem A outra A pior parte de uma amizade É você se decepcionar Com uma pessoa que você ama Quando você tem um amigo de verdade Você ama ele na verdade Você tem uma pessoa Que você confia Que você conta coisas Que você não conta nem pra tua família Aquela pessoa que você confia Eu tinha um amigo assim Um amigo incrível Contava tudo pra ele Desabafava pra caralho Desabafava Até um dia que ele me decepcionou muito Muito mesmo Um dia que eu tava no palco De boa fazendo show A gente dividindo o palco Ele olhou pra mim E falou uma coisa Que me ofendeu muito Ele olhou no meu olho E falou Te apresento meu amigo E aí Sobre amigo Eu queria começar falando Que eu nunca Nunca fui o amigo transão Nunca fui Nunca fui Porque meus amigos Começaram a transar muito cedo Tipo com 13 Com 14 anos Eu não Eu esperei mais Sabe Então O amigo meu Com 13, 14 anos Chegou em mim E falou assim Denson Transei com uma mina ontem E foi sem camisinha Falei Mano Você é um irresponsável mesmo Você não sabe nada da vida Você pode engravidar essa menina Ele falou Ei, ei Fica tranquilo Porque assim que terminou Corri na farmácia Comprei a pelo dia seguinte E já tomei Falei É isso Teu corpo Teu corpo Tuas regras É isso que eu falei pra ele Nunca fui Todo mundo tem esses amigos retardados Esse mesmo amigo meu Uma vez falou assim Eu só não vou Eu só não vou porque não dá pra mim correr Eu falei Fábio Não fala mim correr Fala eu correr Ele falou Hum, vai lá Bãozão Vai lá Rei da gramática Vai lá Pitágoras Falei Pitágoras? Não entendeu Explica pra ela Moça Amigo gordo Todo mundo tem amigo gordo Amigo gordo é engraçado Amigo gordo Sempre tem esses amigos gordão Assim Meu amigo falou Você fica me zoando Mas é muito difícil emagrecer Viu Eu andei de bicicleta Dois meses seguidos Todos os dias E não consegui emagrecer Falei Mas também só ia na garupa Né gordo Mas fuguei também Muito obrigado Uma vez eu cheguei na casa Desse amigo gordão Peguei ele batendo punheta Na sala Ele falou Ei, fica tranquilo Porque todo mundo faz isso Eu falei Mas não assistindo Masterchef Né gordo Pelo amor de Deus Isso aí é Meu mendiguinho Isso aí é meu mendiguinho Não mexe Ai caralho Porra, esse negócio Do Quatro Amigos Eu fui o último A entrar no Quatro Amigos Os meninos já tinham E aí coincidentemente Depois que eu entrei Que fez sucesso Não Não Nem falei nada Tô só Não deixa nem o molho ao bico Tô falando que Depois que eu entrei Que fez sucesso Eu sou grato a vocês Né Principalmente ao Thiago O dia eu cago um pouco E aí Não, mas é muito maneiro Porque os meninos Proporcionaram muitas coisas boas E o Quatro Amigos Cresceu muito Tanto que a gente foi Porra, pra Europa Fazer show Isso é muito foda A gente foi com quatro amigos Fazer show na Europa A gente fez Portugal Fez Lisboa Que coincidentemente É em Portugal também E aí Foi mais um monte de países da Europa Que eu não sou de geografia Então E a gente foi conhecido Olha que foda A gente foi conhecido Por portugueses em Portugal Olha onde o nosso trabalho chegou Olha que foda Tava na frente do restaurante Lá E são muito bons de comida Nossa Pastel de Belém Deles é o melhor que tem Comi muito pastel de Belém Caguei uma fafaca Quando voltei E aí eu tava Na frente do restaurante Muito bom ali Aí você foi O melhor pastel de Belém Que eu já comi na vida Se for lá Coma Que é lá no Habibs Que eles chamam Aí eu tava na frente do restaurante Os meninos tavam lá dentro ainda Tô parado na frente do restaurante Passou uma portuguesa Eu vi, né De longe, né Pelo bigode Ela passou Parou Voltou e falou O papo não fosse para a ilha De quatro amigos Não Que eles falam Mesmo assim Eles parecem um Catarina Com derrame Eu conheço meus queridos Que Não fosse para a ilha Eu falei Coincidentemente sou Ela falou Gosto muito do seu trabalho Eu falei Obrigado Ela falou Gosto mesmo Já tinha acreditado Na primeira vez Você falou Ela falou Posso tirar uma foto Eu falei Pode Ela falou Posso fazer um vídeo Eu falei Lógico que pode Ela falou Pode mandar um áudio No grupo Eu falei Assinou o pacote prêmio Tá pedindo tudo Vai explorar mais um brasileiro Vai me pagar com espelho Eu também Aí ela Aí ela falou Gosto mesmo do seu trabalho Eu falei Obrigado Ela falou Gosto Gosto mesmo Tava indo embora Obrigado Muito obrigado Ela tava indo Ela voltou E falou Opa Não posso deixar de falar Não sei se vou te encontrar de novo Não é porque tu tá na minha frente Mas sem sombra de dúvida Dos quatro O Márcio é o melhor Falei Eu sempre vou achar Que o cachorro é o melhor amigo do homem Eu gosto muito de cachorro Mas eu percebi uma coisa Se um cachorro gruda na sua perna E começa a esfregar o pênis em você As pessoas acham divertido E dão risada Mas se você faz isso no cachorro Não é legal Já aconteceu Eu vi um cachorro na rua De rodinhas Sabe do que eu tô falando Às vezes o cachorro não consegue andar direito E precisa de rodinhas Eu acho um ótimo equipamento de segurança Porque se ele vai te morder Só empurra pra trás E é seguro pro próprio cachorro Você tá passando com ele na rua Aparece um funcionário do Carrefour Você vê o cachorro e fala Salve-se Só é confuso quando o cachorro desaparece Alguém pergunta Qual era a raça Você era misturado Pudo com Hot Wheels Gozei Amizade Amizade em escola também é muito marcante Eu lembro que tinha um amigo da escola Que a gente sempre tentava se ajudar com as garotas Daí uma vez o meu amigo pediu pra eu chegar na garota Pra ele Eu fui na menina e falei Olha O meu amigo ali Ele quer te conhecer Daí a garota olhou pra ele E falou pra mim Eu nunca vou ficar com aquele garoto Ele é um imbecil Ele sabe disso Daí eu tive que ir até o meu amigo Do outro lado do corredor Falar Mano Ela disse que é só chegar Vou ficando por aqui pessoal Muito obrigado Meu garoto É nóis É zoadinho mas é meu garoto Acabadinho deve ter nascido em Suzano Falar um bagulho pra vocês Fiquei pensando Porra O que eu vou falar sobre amizade O que eu posso falar sobre amizade Falei já sei Vou ler umas piadas pra família Sobre amizade É melhor coisa Vamos lá Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem E esse homem chama goleiro Bruno Existe um ditado que diz Amigo que é amigo Amigo que é amigo Não separa a briga Chega dando voadora Ou seja Os piores amigos São os cadeirantes Eu tenho um amigo que é muito bom no churrasco Cara acho que é o melhor pessoal fazendo churrasco Ele é tão bom no churrasco Que o apelido dele é Boate Kiss Agora eu vou ler as piadas pesadas Eu tenho um amigo que tem AIDS Ele não sabe mais como é transar Sem dar uma notícia ruim no final A mina sempre perguntava pra ele Afonso A mina fala Afonso foi bom pra você Ele fala Positivo Obrigado irmão Vamos falar de coisa que não caixou Eu queria falar sobre amizade Só que eu queria falar uma amizade muito específica Porque a minha mãe me mandou uma solicitação de amizade no Facebook E eu neguei Aí ela mandou mensagem no WhatsApp Filho É o áudio de um segundo só Filho Falou o que mãe? Ela falou Responde filho Eu falei Tô respondendo mãe Ela falou assim Por que eu não posso ser tua amiga no Facebook? Eu falei Porque tu já é minha mãe na vida real Tá de boa já Que mais que tu quer Quer ser quem? Porque eu não vou aceitar minha mãe no Facebook Porque a minha mãe é aquele tipo de pessoa É aquele tipo de velho Que posta foto do Facebook do lado de uma árvore Sabe esse tipo de velho? Que é uma palmeira murcha Que tá assim Tem cabimentos Foi aonde mãe? Ah, eu vim aqui no lado de casa e bati foto Achei essa Não, porque a árvore é o cromaquido Já perceberam isso? Dá uma raiva E a minha mãe ela comenta os baúes que não precisa Entendeu? Quando eu tinha ela no Facebook Eu postei uma foto incrível Eu sei que agora de corpo não parece Mas a foto Maravilhosa E a minha mãe teve a coragem de chegar embaixo e comentar assim Show de bola Não é possível Dá uma raiva de quem comenta show de bola Porque não tem o que tu fazer com show de bola Não tem o momento da tua vida que um show de bola vai se encaixar bem Imagina tu ali pegando a mina Tá aqui na mina A mina olha pra ti e fala assim Nossa Mariagador Tá maravilhoso Vai Porra Show de bola Não tem cabimento E a minha mãe é que é tipo de velha que quando tu vai falar em alguma grupa Ela fala assim Ai eu não queria te falar nada Mas a filha da Goreste tá uma vagabunda Deus que me perdoe Que o velho pra caralho E eu achei engraçado que esses dias ela foi comentar uma foto de uma menina que ela viu crescer Aí ela comentou embaixo assim Nossa como tu cresceu Manda um abraço pra Márcia E o post era da Márcia Eu não me contive e comentei embaixo Show de bola Eu sou tipo Eu sou o tipo de pessoa que eu protejo muito meus amigos Tá ligado Eu gosto muito dos meus amigos Todos os meus amigos eu gosto Porra principalmente se for gordão Nossa Eu amo gordos Vocês não amam gordos? Eu amo gordo Sabe por quê? Porque o gordo não se porta com piada Porque ele tem bom humor Porque ele sabe que se tiver algum problema ele pode emagrecer E você que nasceu um pau no cu Entendeu? Eu amo gordo Gordo rosa Meu Deus do céu Eu nem falo oi Eu falo Eu amo gordo Vou fazer o que? Eu gosto mesmo Eu tô em três grupos de comédia Que é o comédia ao vivo Quatro amigos E a culpa do cabral O comédia ao vivo tem há muito tempo Dez anos O quatro amigos Tá fazendo um sucesso pra caralho Agora da nova geração E a culpa do cabral Tá fazendo sucesso na televisão E isso gera uma confusão Entre quatro amigos E a culpa do cabral Um cara parou do meu lado E falou assim Porra Não acredito Ela se esqueceu o programa A culpa do cabral A culpa é dos amigos E esses dias eu tive que falar real pra ele Tá ligado? Porque ele me chamou pra uma festa fantasia Aí eu falei Vamos né Eu falei Porra Às vezes ele vai de circo Vai tipo Abre e tem um elefante na barriga Fala Eu faço palhaço Ia ser do caralho Eu abro a porta de casa Ele tá de The Flash Aí você tem que falar Eu olhei pra ele E falei The Flash Parou de correr Senhoras e senhores Nós somos os quatro amigos Esse foi o Te Apresento Meu Amigo Muito obrigado Se inscreva no canal Deixe o seu like E tamo junto Senhoras e senhores É com muito orgulho Que eu anuncio Que começa agora A Fila de Piadas Senhoras e senhores Recebam com uma salva de palmas Dinho Lopes Macho Donato Misericórdia Esqueci o moleque Eu achei Eu esqueci o moleque Ei, ei, ei Gente, espera só um minutinho O Te Chamou Como que é o nome do projeto? Te Apresento Meu Amigo Agora eu te apresento Meu inimigo Pelo menos a gente já tem Um coaching open Olha O que aconteceu foi o seguinte Eu me confundi Eu me confundi Pra parecer Pra gente De novo De novo De novo Eu te chamo Aí você entra Já chamando Que era você ter chamado ele Já no começo Não é nem que você ter falado Essas bobeiras Então Eu ia até falar que eu sei Mas se eu soubesse Eu não ia errar Entendeu? Ô gente Não Filas de piadas Eu juro pra você Eu não sei o que aconteceu Eu tenho um palpite Vou dar uma dica Cara, o maluco só tinha uma função Sabe o que é mais engraçado? Outro dia ele falou assim Ô Di, eu vi que esses dias aí Você tá cansadão pra caralho Se você quiser deixar a sua filha comigo Eu tomo conta dela Se você quiser deixar a sua filha comigo Eu tomo conta dela Se você for cortar a luz Não Eu vou deixar Eu vou deixar o Nardone Cuidar dela Mas não Vamos, sai daí Fala o doncia logo Eu sei que não faz sentido Cara, eu vou falar um boquê pra vocês Calma aí Eu já falei pra vocês Que desses moleques O único mesmo Que é de quebrada É o Di É isso mesmo O Di é que arrumar uma treta Só eu Porque esses moleques Confiam em mim De um jeito Que eu tô errando Tem sete minutos Não teve ninguém pra falar Bingão Que vergonha Bom, Di Lopes vai anunciar Eu vou voltar E finge que nada aconteceu A minha parte já foi feita E aí o menino vai fazer a parte dele Eu vou entrar E nesse momento Eu vou olhar no rosto de vocês E vou falar Começa agora Uma coisa Só por segurança Lembra o nome do menino? Nego Tchan É, vamos saber Não, capaz De vez em que ele tá chapado Chamar o Nego Tchan Aqui no palco Começar a dançar um axé do nada Senhoras e senhores Pra dar continuidade aqui no show Receba esse cara incrível Que eu escolhi Pra ser o padrinho Da minha filha Esse tem um cara Que dá pra confiar Nesse mundo Esse é o Não, não Vamos fazer direito Vai Não, vai É sério Gente Tem um Desgraçado Tomar no cu Passar pano pro meu pau Agora Quando precisa dos amigos Quatro amigos É minha rola Que é quatro amigos Mas não precisa de um amigo Viado Se eu tivesse batendo Num cara erradão Os caras falam É isso aí Bingo Não, mas só deixa você Tá errado E você tá virando A culpa pra nós Parece que a gente É casado com você Daqui a pouco Vamos ter que botar a VAR No stand-up Também Bora Gente, esquece aí Que tem um menino pra fazer Mas tá nervoso não agora Graças a Deus Tá tranquilão Dá uma força pro meu menino Porque parece que até Que eu esqueci ele Todo mundo achava Que o único amigo Que ia ser abandonado Era o Thiago Carvalho Vamos lá Agora pelo menos Ele sabe como ia ser abandonado Podia ter falado Eu vou comprar cigarro Por que você não cortou Seu filho de uma puta Na hora de ficar falando Aquelas papagaiadas No começo Tu fala Aí quebrada Vou falar um bagulho Que se chama respeito Tá ligado Quando você tem um colê Você pode fazer a bosta Que foi o que os amigos falaram Isso aí Filha da puta Engraçado que minha mulher Tá na plateia Falou Bela escolha De Lopes Queria agora Que vocês recebessem Com muito barulho O incrível O sensacional Tiago Ventura Me deu um ataque de risco Me perdoa Faz mais uma Por favor Vou me concentrar Ai eu tô quase chorando Com o peso na consciência Me perdoa Porra Devia ter feito isso Na primeira sessão Também Não teria sido Aquela bosta De show Fala em voz alta Vai Eu tô Ô mano Na boa Eu tô segurando Que eu tô pensando No moleque Que horrível O cara fazer show Gente Por mim Quebrar Por mim Por favor Tô com muita coisa E pra pesar Uma cabeçona Dessa Vai lá Vai lá Eu vou falar Vou agradecer Vocês Aplaudem Já vai no fluxo Chama o Ventura Já vai no fluxo Chama o menino Já vai no fluxo A gente vai pra casa Se Deus quiser Ainda hoje Então muito obrigado Senhoras e senhores Eu sou o Di Lopes Foi um prazer Estar com você Nessa noite Façam muito barulho Pra Thiago Ventura Senhoras e senhores Eu vou chamar um maluco aqui Que vocês não vão esquecer Esse cara é foda Pra caralho Não sai da minha cabeça Desde que eu conheci Esse moleque Eu falei Esse é meu menino Já moleque Faz barulho Pro meu menino Gil Lisboa Graças a Deus A plateia Não esqueceu De aplaudir Se tivesse esquecido Deixa eu me apresentar Pra você Eu sou o Macalicau Que eu Bicho Me chamaram Pra te apresentar Do meu amigo Eu tô no Esqueceram de mim Bicho Eu tô